O atendimento à população de Jaguariúna vai ficar ainda melhor a partir de agora. Vem comigo que eu vou te explicar porquê. Tá vendo todos esses veículos aqui? Eles acabaram de ser adquiridos pela Prefeitura e logo, logo começarão a ser usados nos serviços que são importantes no seu dia a dia. São 13 veículos novinhos, zero quilômetro, 8 carros hatches, 2 sedãs, 2 caminhões e uma van. Todos foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura. Além deles, temos mais 8 veículos de locação que reforçam a nova frota. Esses veículos são mais modernos e econômicos. Os antigos já tinham muitos anos de uso. E você sabe, né? Veículo antigo dá mais gasto e manutenção. Portanto, esse investimento em novos veículos para te atender melhor é mais do que bem-vindo. Prefeitura de Jaguariúna, trabalhando sempre, pensando em melhorar cada vez mais o serviço público.